A polícia continua a gente em busca de respostas para o crime que vitimou a estudante Ana Karine, de apenas seis anos, na Praia da Tabuba, em Calcaia. O repórter Ricardo Lima conversou com o pai, que convivia diretamente com a criança, e a família segue aí na luta por justiça. Na tela. O silêncio no departamento de homicídios sobre o caso Ana Karine é a única resposta que se tem, pelo menos até o momento, para uma morte dolorosa de uma criança indefesa, de apenas seis anos de idade, que foi estuprada e assassinada, e teve o corpo colocado dentro de um veículo nas proximidades da residência onde morava. O clima ainda é de muita consternação, de muito pesar, sobretudo para a tia-avó, uma mulher de mais de 50 anos, quase 60 anos de idade, que amarga uma situação como essa, e ainda pesa sobre ela questionamentos de por que foi ela quem localizou o corpo, como ela tomou conhecimento, situações que até agora não tem nada que comprove a participação dessa mulher, que as informações é de que estava ausente, num posto de saúde em busca de medicamentos, e que já se deparou quando chegou com o desaparecimento dessa criança. As crianças da mesma idade não conseguem entender por que ela não está mais voltando para a escola. A informação é repassada da maneira menos dolorosa possível para cada uma das crianças, que inclusive fizeram um ato de uma homenagem para a Ana Karine, com cartinhas que foram escritas e que ainda estão expostas no expositor que fica na área comum, lá da escola onde a Ana Karine estudava. E as principais palavras que existem dentro dessas cartinhas são paz e esperança. A polícia andou muito pouco desde a última semana, o último final de semana, a gente vem conversando sobre o caso, desde sexta-feira para cá os avanços foram muito pequenos. Isso porque o delegado tem uma linha de investigação voltada para um grupo de pessoas que inclusive foi ouvido aqui no DHPP e que inclusive disponibilizou material genético para que pudesse ser feita a comparação com o material encontrado no corpo da pequena Ana Karine. Mas até agora o resultado desses exames não saiu. Somente com a apresentação do exame é que a polícia vai poder dar novos passos em relação a esse crime, chegar até os autores. E caso esses exames deem negativo, a polícia precisa mirar em outras vertentes, buscar outras linhas de investigação que não foram deixadas para trás, não foram ignoradas, mas que por enquanto estão sendo vistas como segundo ou terceiro plano. O pai do adolescente, primo da Ana Karine, que teve seu nome inclusive envolvido nas suspeitas da morte da criança, procurou o departamento de homicídios e proteção à pessoa em busca de informações sobre o caso. Nós conversamos com exclusividade com o pai do adolescente de 14 anos que estava em casa com a garota quando ela resolveu ir atrás da tia-avó e não mais retornou. Como tem sido todos esses dias para a família que, além de amargar a perda da criança, ainda sofre com essas mensagens que foram passadas nas redes sociais, tentando incriminar a própria família? Como é que está a cabeça do pessoal? Olha, está difícil, né? Está todo mundo sofrendo. Eu chorei muito. Fizeram esses áudios, né? Direcionando a culpa para o meu menino e para a tia, né? Que é a tia, a mãe e a avó dela, né? Que criavam. Agora, o meu menino é dono fora do suspeito. Não tinha como. Até porque ele se dava bem como a menina gostava dele. Tinha as imbuanças, eles eram crianças, né? Mas a menina só via perto deles brincando com o tablet, né? Quando você maltrata uma criança, a criança se afasta de você. Dentro da lógica psicológica e dentro do emocional, a criança se afasta de você. A criança nunca tem contato com pessoas que maltratam ela. Então, ela se dava muito bem com o meu menino. Ele não tem mais ido à escola, tem ficado... Eu perguntei a ele como é que ele estava, sim, no dia dessa situação. Ele me falou que está muito arrebentado, está arrebentado por dentro, né? Ele me falou até que está com um... Um homenzinho que usa... O escolar somente está acabado, né? Eu pedi para ele deixar dar uns 10 dias para ir para o colégio, né? Pelo menos no colégio eu resolvi o problema. Estava todo mundo achando que tinha sido ele. Aí ele estava dizendo, esse moço estuda aqui com a gente. Não, eu fui no colégio, esclareci os fatos, né? Os assuntos, todo mundo já está sabendo, né? Não tem nada a ver com o meu menino, nem com a dona Tonha. Agora a gente espera que o monstro que fez essa covardia venha a ser pego e preso e tirado de circulação, né? Que é uma pessoa desse tipo aí, ela não pode viver no meio de pessoa de cidadão. É uma situação que faz as pessoas levantarem muitos questionamentos, mas nenhum deles consegue ajudar a polícia a chegar à autoria do crime, pelo menos até o momento. Vamos continuar acompanhando este caso até que seja identificado e preso esse criminoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.